Caneta é gelo, tá enxuca é no medo A chaga dessa merda, a sensação do momento é super-guerrebox 7 mil jogos nessa caixeta Com frete e picas, você leva essa b**** Não é complicado ligar na TV Controle de Nintendo só pra ser sabinho Mega Drag, Master System e Nintendo Também tem jogo de arcade pra você ficar sabendo É pronto, entrega e um precinho incrível E mais 10% clica na descrição do vídeo Créditos infinitos, salva qualquer momento Larga aquelas bosta, compra esse aqui correndo Estou aqui, que já não me aguento Super Game Box, Videogame do Mônica Mãos, piôô, garpezeza, paitoba Pessoas estúpidas A hora é agora, dançando no gelo Cachorrinho, filho da puta Olha o cachorrinho, filho da puta Ele é bonitinho Ele faz muita bagunça E é cachorrinho, filho da puta Filha da puta, filho da puta O cachorrinho, filho da puta Grupo de batalha de riba de mundo no WhatsApp É isso, é raladinha no ombre Lá vai ele, vai pegar a velocidade Vai dar ao pé do santo Porra! Que delícia é raladinha no ombre Se é meu filho, eu chego em casa, eu passo o meteorológico, é todo o tempo. Mas quem desvete ao lado da gente, que arde, meu! Nem desvete ao lado do casete, que não arde, mas... Ai, que delícia! Este gol! I don't go! I don't go! I don't go! I don't go! É o bairro do Brasil! Brasil! Sim! Ai, como é o seu venecimento? Oi, Deus é pra! Quanto pelos 9.599-prima, ele já manda suas fotos direto para a nuvem! Epa! Opa! Opa! Cade tranquilo, gordo! Quando cê morrer, cê pode buscar as fotos lá no céu! Vindo ao cinema! Pneu à satelã! Demissão data! É de saca preta! A missão de Pneu era matar esse rapaz! Mas ele não quer seguir de Pneu! Então a razão vai dar um Rolex, foi lá pra frente, rodou, voltou, veio com todo e... E missão dada é missão cumprida! Cumprida! O trabalho susta! Trabalho no carpe! É só que assistir da galera se é divertido! Hoje não! Hoje sim! Hoje sim! É inacreditável! Pneu! Pneu de peso! Então conheça o rolinho do carbo! Com ele você sabe que pra perder peso não adianta fazer exercício! Tem que começar pela boca! Tem que começar pela boca! Tem que começar pela boca! MISSION COMPLETE! MISSION COMPLETE! Nã praise!! Não dá para desenho no Gapo?! Não! An Sirpz! Bata mina de golpe! Nunca deve essa! Muitos caem e se recusam a levantar, e você o que vai fazer? Levante-se! 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 Ai, batalha de riba, você é puta! Pra finalizar, este é! Vai lá, mostra que você é um bichão mesmo! Oh meu Deus, você está bem? Ai, batalha! Ai, batalha! Ai, batalha! Tchau! Tchau! Tchau!